MÚSICA É Alex Ferrari fazendo baraberê E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando E só vai dar eu e você Pra gente então fazer Assim ó É Alex Ferrari fazendo baraberê E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar sua mente A bebida tá subindo Isso é Alex Ferrari E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim Barabarabara 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 Só vocês vai Barabarabara Barabarabara Assim ó Barabarabara É Alex Ferrari fazendo baraberê Barabarabara 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 Obrigado.